De acordo com a Lei nº 16.397, 2017, Lei de Organização Judiciária do Ceará, é correto afirmar que cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, sendo permitida, excepcionalmente, a instalação de sucursal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 121. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal, observando-se o disposto no artigo anterior.